Olá, amiguinhos! Vamos brincar comigo? A brincadeira de hoje é Quem Sou Eu? Ela exige muito raciocínio, então prestem atenção para poder saber quais são os materiais que iremos utilizar. Para brincar, você vai precisar de nomes de personagens bíblicos, líderes da atualidade ou personagens de filmes, papel ofício, fita crepe, três ou mais participantes. Como toda brincadeira, a brincadeira Quem Sou Eu? também tem as suas regras. Vamos então conhecê-las! Os participantes devem ficar em círculo e cada um escolhe o nome de uma personagem. Em seguida, escreve o nome deste personagem em um pedaço de papel ofício. Depois, grude na testa do participante que está na sua direita. Cada criança faz perguntas para os outros participantes sobre quem ela é, ou seja, sobre o personagem cujo nome está na sua testa. Por exemplo, não sou uma mulher? Sou uma personagem da Bíblia? E os outros participantes só podem responder sim ou não. A criança, então, tem uma chance de dar um palpite. Ganha quem acertar o nome do personagem primeiro. Viram que legal? Agora, junte seus amigos, escolha os nomes dos personagens e vão se divertir! E aí E aí E aí E aí E aí E aí